Então vamos lá, planejamento de vida, né? Quais são os maiores três gastos que vocês têm na vida? Aqui no Japão, tá? Mas, né, no Brasil também, provavelmente, é o mesmo, né, a grandiosidade é a mesma, mas é a casa própria, educação dos filhos e velhice. E falando da, né, já começando com o número dois, né, educação dos filhos, eu coloquei aqui de zero a dez milhões de ienes por filhos, porque, às vezes, né, a pessoa opta por não ter filhos aqui no Japão ou no Brasil também, né, mas se for no Japão, vocês têm que deixar ali já destinado dez milhões de ienes pro futuro do filho de vocês. Daqui a gente fala em educação em geral, não só na mensalidade da faculdade, né, mas desde o ensino fundamental até a maioridade dele. E daí eu tava falando aqui também, né, antes de eu descobrir que o áudio não estava bom, mas na faculdade, né, por ano, a média é mais ou menos o valor de 904.146 ienes. Isso daqui a gente tá falando só do valor da mensalidade, né, que no caso aqui é anuidade. Fora isso, tem vários outros gastos, né, então pra vocês entenderem, né, o quanto grande é esse gasto com os filhos, pra terem mais ou menos assim, entenderem por que que chega nesse valor de dez milhões de ienes, tá? Outra, outro gasto muito grande que a gente tem aqui no Japão é a casa própria. Aqui eu coloquei uma média também, isso daqui vai variar muito de região pra região, o tipo de casa que você vai comprar, se é casa nova ou não, né, mas eu coloquei aqui mais ou menos o valor de 25 milhões a 50 milhões de ienes. E antes que venha alguém aqui e falar, Clarice, tem casa por 20 milhões da minha região, vocês tem que colocar também no papel aqueles gastos fora o valor do imóvel, que tem vários, né, pra fazer a papelada você tem um gasto grande, quando você vai se mudar você tem um gasto grande também, então já incluindo, coloquei uns 5 milhões a mais aí, né, antes que venham falar que existe casa por 20 milhões, porque eu sei que existe, mas eu já coloquei um gasto ali um pouco a mais pra, né, pra quem ainda não mora no Japão também já ter uma ideia. Eu coloquei aqui pra refletir, tem muitos educadores financeiros, né, principalmente você que gosta de assistir no YouTube aqui vídeos sobre educação financeira, tem muitos educadores financeiros que falam que aluguel é mais vantajoso do que a casa própria. Financeiramente, ok, né, talvez o cálculo que ele fez ali, né, realmente o aluguel compense mais do que a casa própria, mas aqui no Japão a gente tem que ter em mente de que tem uma cultura, né, japonesa, que quando a pessoa acaba falecendo dentro do imóvel, aquele imóvel ele fica meio que com o nome sujo, né, então, quando a pessoa é muito de idade, o proprietário daquele apartamento, né, ou até casa mesmo, né, ele prefere não alugar pras pessoas muito de idade e acaba rejeitando a renovação do contrato, ou até mesmo se você quisesse mudar pra outro lugar. Então, pensando numa velhice, já é bom, né, você colocar ali no seu planejamento financeiro a casa própria. Então, assim, falando em velhice, né, a velhice no Japão tem uma estimativa, mais ou menos, de que você precise de 20 milhões de ienes. Isso daqui eu não estou inventando na minha cabeça, esse daqui o próprio Kim Yucho, que é a agência de finanças do Japão, ele divulgou lá em 2019. Tanto é que naquela época virou um burburinho de que realmente será que é isso, será que não é isso, mas se a gente for pensar, né, a expectativa de vida aqui no Japão, ela é grande, né, mulher, eu não lembro agora a idade exata, tá, isso daqui faltou. Depois vocês de curiosos pesquisem, mas se eu não me engano era 80, 80 e poucos anos. Então, se a expectativa de um japonês é esse, né, tanto homem quanto mulher, e a gente tem a mesma vida de um japonês, a gente come quase a mesma coisa que um japonês, a gente vive no Japão, talvez a gente vive mais ou menos essa idade, né. Eu até estava brincando com ela, perguntei quantos anos que a rainha Elizabeth tinha, né, mas diz ele assim que foi quanto? 96. 96 anos. Mas tem essa possibilidade também de você viver até 96 anos. Então, você tem que ter um dinheiro guardado para até aquela idade, né, mas mais ou menos a gente pode colocar ali uns 20 milhões de ienes. Lógico que vai variar de acordo com o estilo de vida que você tem, né, o padrão de vida que você tem, mas vamos colocar ali mais ou menos uns 20 milhões. Então, vamos colocar no papel, tá, esse é o nosso planejamento básico. Então, a gente já entendeu quais são esses três gastos, quanto, né, a gente já tem mais ou menos a estimativa de quanto que eles são. E fora isso, né, eu coloquei até aqui uma listinha para vocês, quais são os seus sonhos, qual o estilo de vida que de fato você quer ter daqui para frente, né, a questão dos filhos. Se você quiser ter mais filhos, tem que colocar mais alguns milhões ali na sua estimativa. Se você quer morar aqui no Japão ou não, porque aqui eu estou fazendo de acordo com a realidade da gente que mora aqui, né, se você for para outro país, já é uma outra realidade, né. O principal, onde você quer estar aqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, isso aqui também vai mudar totalmente o cálculo que você for fazer daqui para frente. Então, tenha esses objetivos alinhados e calculados também. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.